Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem o olhão Alô moçada, beleza? Chegamos com o Papo de Crack desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 Está no ar o Papo de Crack aqui na Transamérica em 100,3 na internet Nas plataformas digitais pra você no Facebook, no Instagram, no YouTube também No aplicativo moderno Transamérica, que você baixa aí na sua loja, na sua Play Store E passa também a curtir a programação Transamérica Vamos falar hoje de Copa Sul-Americana Huracão que foi o campeão da Copa Sul-Americana Então um programa especial pra você nesse Papo de Crack retrospectiva Comecinho de ano, 5 de janeiro de 2022 O Papo de Crack de hoje começou Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão Os craques que analisam futebol estão prontos pra bater mais um Papo de Crack Papo de Crack Papo de Crack de hoje começando o Paratim Agora no time pré-top você tem um teaser gol grátis São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet Que tal, hein, torcedor do Furacão, relembrarmos aqui a Copa Sul-Americana Bicampeão da competição, o Furacão Sorriso no Rosto Nesse ano de 2021, uma temporada bastante equilibrada Uma temporada bastante boa também Para o clube atlético paranaense Na Box 20 Outlet, o maior de Curitiba, você encontra de tudo Produtos com preços incríveis e todos os dias tem promoções imbatíveis Conheça a Box 20 Outlet e descubra como comprar de tudo gastando pouco Box 20 Outlet, o maior Outlet de Curitiba Durval Pacheco de Carvalho, 68 na Vila Fani E com um novo formato a partir da última temporada A Copa Sul-Americana passou a ser disputada em fase de grupos O Atlético levou uma sorte de campeão Diriam os antigos em relação aos adversários da primeira fase O Alcas do Equador, estreante em competições internacionais O Metropolitanos da Venezuela e o Melgar do Peru Talvez dos três, a equipe mais conhecida Somente o primeiro colocado de cada grupo avançaria para as oitavas de final E o Furacão não teve vida fácil na primeira fase da Copa Sul-Americana Buscando seu bicampeonato na competição O Atlético iniciou sua trajetória no Equador Vitória magra, porém extremamente importante O gol contra marcado pelo adversário decretou o placar final Era o início da trajetória vitoriosa do Furacão na Copa Sul-Americana Primeiro escanteio do jogo, Nicão na cobrança Trinta e sete e meio, escanteio para o Furacão, Nicão para a bola Perna na esquerda, bateu, olha o toque de cabeça para o gol Olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Gol! Tênura Candelas Américas, Eric de cabeça! Começou com ele, ele que ganhou esse escanteio Ele que recebeu na ponta direita Ele que triplou o adversário Ele que escapou, ele que cruzou E aí o zagueiro mina meteu para o escanteio, Nicão cobrou E ele estava lá para tocar de casquinha Desviando de todo mundo, metendo para o canto A bola tocada por último do zagueiro aniversário Ele estava no lance, ele brigou Há um desvio no zagueiro, a bola foi contra o patrimônio E morreu no fundo da meta do Uruguajo O goleirão do time do Alcas, Damião Frascarelli Aos trinta e sete de partida É o primeiro gol, rubro negro É o primeiro gol do Furacão É o primeiro gol do Atlético Na Copa Sul-Americana dois mil e vinte e um Um a zero para o Atlético O torcedor rubro negro comemora Comemora muito, o Atlético está vencendo o jogo E o torcedor quer mais O torcedor comemora o gol porque sabe que ele gols E o time precisa Comemora também Eric e os companheiros Atlético Um a zero, Daniel Piva KTO.com registre-se com o código Transamérica e garanta vinte por cento a mais do valor do primeiro depósito Transamérica, papo de craque revivendo as coisas que aconteceram na última temporada Estamos falando de Copa Sul-Americana A campanha do Furacão na Sul-Americana de dois mil e vinte e um Para a Demicom, uma única marca trinta anos especialista em consórcio E o Furacão que venceu o Alcas jogando no Equador fora de casa na estreia da Copa Sul-Americana Depois teve um jogo na Arena, primeira vez em seus domínios Recebeu o Metropolitanos da Venezuela Partida muito disputada que acabou com vitória de um a zero do Atlético Gol do artilheiro Renato Kaiser Seis pontos em seis possíveis Um belíssimo início de Copa Sul-Americana A profunda jogada, metendo aqui na entrada da intermediária Dominou e o jogador que é o Eric Inversão de jogo, pra Abner Abre e domina, dá pra Eric Trabalhou, pé na direita Inverteu de novo, no balanço Ele solta lá na ponta direita Se apresenta a Kelvin Faz o passe bem pertinho pra Richard Devolução, outra vez na ponta direita Pro Kelvin, marcado, vigiado pelo Cova Ele faz o recuo pra Richard Vai fazer de novo o balanço No recuo, a bola volta na intermediária pra Thiago Herano Empurrando na esquerda Vai para o campo de ataque, o Atlético no apoio Abertura na esquerda pra Vitinho Vitinho marcado pelo Bolívar Ele faz o recuo outra vez pra Thiago Herano Ligou, a bola é boa Kelvin vai fazer Atenção, cruzou na boca, ligou o Kaiser E o gol Gol É, é do Atlético É, é do Atlético É do Atlético É do Atlético Tenta e nove jardas Ele encontra o futebol Na penetração No facão do Kelvin Ele ingressa na grande área Pela ponta direita E faz o cruzamento Dá um balãozinho Mete um lobby Naquela jogada de tenista Aí ele encontra o futebol do Kaiser Renato Kaiser Na hora certa No local exato da ocorrência Ele sobe E testa de cabeça A bola entra Tá lá dentro do gol Um joga dos nove minutos Do segundo tempo Sai na frente O Atlético O Paranaense Renato Kaiser É o nome dele Nove é o número Da camisa dele Sai na frente O Atlético O Paranaense Pra assumir a liderança Da sua chave Na Copa Sul-Americana De dois mil e vinte e um Renato Kaiser Você conhece O caminho do gol Você conhece O caminho da alegria Sai na frente O Atlético O Paranaense Placar aberto Aqui na arena Atlético Agora tem um Metropolitano 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 Tá aí então A vitória do furacão Pra cima do Alcas Do Equador Grande vitória Do Atlético Na largada Da Copa Sul-Americana Citroën e Abarigui Garanta a melhor negociação De Curitiba Acesse o site Citroënbarigui.com.br Saiba mais Continuamos aqui Com o Papo de Crack Retrospectiva Falando da campanha Do furacão Na Copa Sul-Americana O Atlético Campeão Renato Kaiser Bola volta Bola volta na intermediária Pra Thiago Empurrando na esquerda Vai para o campo de ataque O Atlético No apoio Abertura na esquerda Pra Vitinho Vitinho marcado Pelo Bolívar Ele faz o recol Outra vez Pra Thiago Ele não Ligou A bola é boa Kelvin vai fazer Atenção Cruzou na boca Quer o gol Kaiser E o gol É do Atlético É do Atlético É do Atlético A galera não parecia O Gerson Recebe uma bola Na linha central Do gramado E faz o lançamento De trezentas e sessenta e nove Jardas Ele encontra o futebol Na penetração No facão do Kelvin Ele ingressa na grande área Pela ponta direita E faz seu cruzamento Dá um balãozinho Mete um lobby Naquela jogada De tenista Aí ele encontra O futebol do Kaiser Renato Kaiser Na hora certa No local exato Da ocorrência Ele sobe E testa de cabeça A bola entra Tá lá dentro do gol Um jogo A dos nove minutos Do segundo tempo Sai na frente O Atlético Paranaense Renato Kaiser É o nome dele Nove é o número Da camisa dele Sai na frente O Atlético Paranaense Pra assumir a liderança Da sua chave Na Copa Sul-Americana De dois mil e vinte e um Renato Kaiser Você conhece O caminho do gol Você conhece O caminho da alegria Sai na frente O Atlético Paranaense Placar aberto Aqui na arena Atlético Agora tem Um Metropolitano 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 E o Atlético Paranaense É claro Num grupo Relativamente fácil Precisaria Jogar um pouco mais Duas vitórias Magras No início Da última Copa Sul-Americana Rank consultoria Os líderes da sua empresa Estão com dificuldades Para gerir pessoas E processos Então fale com a Rank consultoria E conheça os programas De desenvolvimento De líderes De alta performance Jogando no Peru Contra o Melgar O Rubro Negro Conheceu a sua Primeira derrota A derrota Jogou a equipe Paranaense Para a segunda Colocação do grupo Deixando no momento O furacão Fora das oitavas De final da competição Ataca pela esquerda O time do Melgar Escapou Paolo Reino Na linha de fundo Perna canhota Vem o cruzamento Meteu para a área E é gol Gol do Melgar Cara É o que acontece Se você não acredita É o que aconteceu Melgar chegou E meteu a bola na área Apareceu para ele Christian Bordakar De cabeça Livre No meio da saga Do Atlético Cabeceu escolhendo O canto esquerdo Santos Santos Nada pode fazer Com quatro de partida No segundo tempo Aberto o marcador Jogada na esquerda E Paolo Reina Meteu para a área A um toque de primeira A lá Argentinos mesmo De argentino para argentino De Bernardo Cuesta Para o Bordakar Ele apareceu no meio E se atirou no lance De cabeça Meteu para o fundo Da meta do Santos Aberto o marcador No estádio nacional De Lima No Peru 1 a 0 Melgar Crispa E ninguém cortou Já será jogada Pela esquerda O cruzamento A área do Melgar Por duas oportunidades No estádio nacional Partida disputada E o Furacão Dependeu do talento De Vitinho Para vencer Foi ele quem anotou O único gol Da partida Contra o Metropolitanos E a vez do Atlético E a vez do Atlético Atacar com bola longa Bola metida Lá na ponta esquerda Para Vitinho Entorta ele Já entortou Ajeitou Bateu Para o gol E eu vou narrar Gol É do Atlético 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 Bola longa Pro Vitinho Dá no Vitinho Que ele decide Dá bola pro Vitinho Que ele realiza Os seus sonhos Ele domina lá Pela ponta esquerda Traz a bola por dentro Na diagonal A seu estilo Limpa pra perna direita Bota no canto esquerdo Do goleiro Esquiavone Inapelável Pra bola bater na rede O goleiro só assiste E escuta a batida Na bola Fazendo chuá No fundo do barbante Jogando os dezesseis minutos Do segundo tempo Vitinho é o nome dele Vitinho é o nome dele Vinte e oito é o número Da camisa dele Lá de longa distância De fora da área Ele escolhe o canto Bota uma curva nela E bota a bola lá dentro Do balanho Sai na frente O Atlético O Paranense Vitinho 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 é o nome dele Atlético O Paranense Agora tem Um Metropolitanos 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 Mundial ID A maior fabricante De crachás E cordões personalizados Do sul do Brasil Equipamentos modernos E a maior estrutura A Mundial ID Oferece qualidade Prazo E os melhores preços Para você Acesse MundialID Ponto com Ponto BR Ou ligue Trinta e três Trinta e dois Vinte e cinco Sete e dois E que campanha Bonita do furacão Um grupo relativamente Fraco No início da Copa Sul-Americana Mas que exigiu Sim do Atlético Boas atuações No começo da competição E você acompanha Tudo isso é claro Aqui na retrospectiva Do Papo de Crack Na Transamérica Você que está construindo Já escolheu a marca Dos materiais elétricos Então conheça a Enerbras Diversas linhas de tomadas Interruptores Além das duchas Que dão um banho Na concorrência Enerbras presente Nas melhores lojas Do segmento E o furacão Receberia o seu algoz Na Sul-Americana Na Arena da Baixada E teve muitas dificuldades Venceu a equipe Do Melgar do Peru Por um a zero E conseguiu a classificação Para as oitavas De final Do segundo maior Torneio do continente Renato Kaiser Mais uma vez Foi decisivo E marcou O único gol Da partida O Atlético chegando Para fazer o gol Sobrou para cá Tocai, zero gol Ele vai ficar com a sobra Bateu para o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá A bola cruzada Da direita Numa descida Em velocidade Numa arrancada rápida A bola ficou Para o cruzamento Do Kelvin O zagueiro tentou tirar Chegou cabeceando O atacante atleticano Chegou Renato Kaiser O gol Defendeu A bola sobrou ainda Para os pés do Kaiser Ele tentou de cabeça O gol Defendeu Mas ela ficou Para ele cutucar livre Para estufar Com vontade Com raiva Com determinação Para abrir o marcador E agora sim Seu Renato Kaiser Agora sim Seu Renato Kaiser Com quarenta e dois É gol do furacão É gol do Atlético É gol rubro negro Da baixada Renato Kaiser Abraçado pelos companheiros Todos comemoram Lá fora Grande torcida Massa rubro negro Atleticana Comemora demais E ele sabe que é de gols Que a galera gosta É de gols Que o furacão precisa E sai o primeiro Renato Kaiser Agora sim Renato Kaiser Um para o Atlético Zero para o Belgar Jairo Júnior E ele estava devido No jogo Mas de repente Em dois lances Duas chances Na primeira o galera Pegou E agora ele marcou Contra-ataque ligado Com toque de calcanhar Do Nicão Para o Kelvin Ele foi Na ponta direita E fez o cruzamento Para o Renato Kaiser Ele testou bonito Cásseda fez uma grande defesa Mas deu rebote Para o próprio Renato Kaiser Com raiva Estufar a rede do Cásseda E abrir o placar Na arena da baixada Estava devendo E ele sabe Que estava devendo Na comemoração Fez um sinal Aqui tem colchones Aqui tem colchones Renato Kaiser Ele marca Atlético Um Belgar Zero Chupa Fernando Está aí então A campanha do furacão Na Copa Sul-Americana Para você aqui No Papo de Crack Retrospectiva Para PowerCon Brasil Seja autossuficiente Em energia Grupos geradores E sistemas de energia solar PowerCon Brasil A energia do seu negócio Intervalo aqui No Papo de Crack Na sequência Continuamos falando Da campanha do furacão Na Copa Sul-Americana O Papo de Crack Já volta Então segure aí Papo de Crack De volta Aqui no Papo de Crack Retrospectiva Para você que se liga Na Transamérica Em 100,3 Na internet No Youtube No Facebook No Instagram E também nos aplicativos Transamérica Copa Sul-Americana Em pauta Ou melhor Na lembrança Do torcedor do furacão Furacão bicampeão Da competição O jogo Do momento Seria adiante Do Alcas Um simples empate Já confirmava o furacão Nas oitavas de final Da Copa Sul-Americana Mas aí a partida Ganhou importância Pois marcou também A despedida De um dos maiores Ídolos da história Do Atlético Lúcio Gonzalez Ele que ficou em campo Por apenas 3 minutos Um número Especial Que ele usou Durante boa parte Da carreira A direita Do seu rádio Atlético Paranaense Por consequência A esquerda Do seu rádio Tibiro Alcas Uma camisa bonita No amarelo e vermelho Calções vermelhos Meias amarelas O time do Alcas O Atlético Paranaense Com fardamento Titular O rubro negro Calções pretos Meias pretas Ali no centro Do gramado Renato Kayser Atenção Torcedor Transamérica Capítulo Arbitro 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 A bola está Rolando Aqui na arena Mexe na bola O furacão Começa o jogo Despedida Do Lúcio Gonzalez Que toca na bola Pela intermediária Rola na esquerda Para a árbitro Ele trabalha com o Janisson Tentou imprimir velocidade Faz o passe no corredor Pela ponta esquerda Vem o zagueiro Tem ali o clavirro Dá um bico na bola Bota para fora Lateral Para a equipe do Atlântico Lateral Cobrador No peito No ventinho Ventinho Me escorou Soltou para a árbitro Ele volta um pouquinho Mais atrás A enfermeteada Para o Richard A profunda Lançamento É bom Abriu Na ponta direita Chegou Nicão Dominou Vai para cima Do Herrera Tenta passar Rolou para o Kelvin Vai na ponta Cruzou Na banca No gol Fechou Toque O Kaiser Tocou A bola Saiu Último toque Foi do zagueiro Está ganhando Escanteio Atlético Paranaense Dorival Crispim É a primeira chegada Do furacão O Atlético É com a expectativa De um bom resultado Afinal de contas Um time do Alcas Praticamente Reserva É jogo Para vencer E confirmar De vez A classificação Edilson É o primeiro minuto Do jogo Aqui na Arena Da Baixada Pode pintar o primeiro Lance emocionante Na Arena Atenção Já disse um Na bola Partiu para ela Levantou Vitinho Fechou Tocou de cabeça A zaga Não tirou A batida Para o gol A bola passa Vai se embora Pela linha de fundo Na chegada Do Zé Ivaldo Quase ele mete A bola no ângulo Do Orival Crespi Ele pegou uma sobra ali Quase da marca Do pênalti Bateu de virada A bola passou perto Foi por cima Quase Quase o primeiro Do furacão Dois minutos Será que ele vai jogar Só três minutos mesmo Lúcio Gonzalez É o que está programado Então já está ali Batendo na tampa E ele pegou Na bola apenas uma vez Ele volta Para buscar a sobra Na intermediária E solta Para o Richard Abastece Na intermediária Trabalhando com Pedro Henrique Libera na ponta Direita Para o Kelvin Ele domina Vai para cima Do Batiorra Domina a bola É a zaga do Atlético Com o Paranense Com o Pedro Henrique Girando na canhota Se apresenta Abra Dominou Meteu o pé nela Rolou na meia Deu para Jades Um dali Para Vitinho Se apresenta Bela intermediária Lá o Richard De pé de jogada Domina Faz o giro Vitinho Sofre falta Tizão está parando Marcando falta A falta marcada Favorece o Atlético Paranense Falta do tal Do Batiorra Hein Crespir É lá da intermediária Mais pelo setor esquerdo De ataque do Atlético Para que não dava Para o Lúcio Tentar conferir Essa bola Não hein Edilson Já pensou Golzinho do Lúcio Com apenas três minutos Em campo Ele já está ali Na entrada da área Na meia lua O Jadisson Se apresenta Para fazer a batida Na bola A esquerda Do seu rádio Se liga aí São três minutos Jogados Esse é o primeiro tempo Blackar fechado Zero a zero Toma posição Jadisson Para bater Atenção Olha a pressão Para cima Do time do Alcas Vai para a bola Jadisson A bola posicionada Na intermediária Aqui pela bem esquerda Todo mundo ligado Na Transamérica Olha o gol Atenção Jadisson Para fazer a cobrança Tem Muvuca Na área da equipe Do Alcas Jadisson Avisou Jadisson Levantou Na boca Tira lá O Carabali Afasta Na zaga Do time do Alcas Tenta sair Para o campo De ataque Bem para corder O avanço Ali o Vitinho Roubou a bola Para a equipe Do Atlético Tabelou Rolou para Jadisson Outra vez Para Vitinho Tentou Tentou passar Ele para Para a marcação Do Carabali Tenta ligar Para o campo De ataque Já para Na marcação Do Zé Ivaldo Domina no peito E baixa no terreno Rola na esquerda Para a Ábrea Abre e domina Para Peter Henrique Atenção Ele é redonda Jogada Meteu Na ponta Direita Para o Henrique A bola Beriscou Tornozelo Torricão É só lateral Para a equipe Do Alcas Bater Aí chegou A hora Do homem Dizer Adeus Juninho Pois é Fim de papo Para Lúcio Gonzales Mais de 20 anos De carreira 23 temporadas Todo mundo Aplaude O jogo para Jogadores do Atlético Aplaudem Jogadores do Alcas Aplaudem Ele vai entregar A abraçadeira Para o Santos E vai se retirar Pela última vez Lúcio Gonzales Vestindo a camisa De um clube profissional Jogando futebol Profissional É o fim Da era Lúcio Gonzales Do futebol 29 títulos Conquistados 4 pelo Atlético Todo mundo De pé Na Arena Da Baixada Aplaudindo Este monstro Que para muitos É sim Ídolo do Atlético Paranaense Sai do campo Lúcio Cristian 39 Está no jogo Fim de linha Com Lúcio Gonzales Como jogador Profissional Edilson É e o Lúcio Foi abraçado Ali Recebeu um carima Muito forte Do Antônio Oliveira É um ciclo Que se encerra Jairo Silva Pois é Edilson O Lúcio Prestou muito serviço Ao futebol Como disse Juninho É um ídolo mundial Não é um ídolo Do Atlético Alguns interpretam assim Também não vamos discutir O assunto Mas se ele Vai embora Vai se dedicar ao futebol Agora Numa outra função Dentro do Atlético E olha Vai ser de muita utilidade Como já foi Jogando E fora do campo também Acho que o Atlético Acerta em mantê-lo Nas suas categorias Seja de cima Seja a base Importante É manter um cara Que tem história Para contar E que muito aprendeu E que a partir de agora Vai ensinar Linda homenagem Para Lúcio Gonzales Luiz Oscar Gonzales O Lúcio Um dos maiores jogadores Da história do furacão A Demicom Uma única marca Trinta anos Especialista em consórcio Lembranças bacanas Para você Torcedor rubro-negro Que se liga Aqui no Papo de Crack O furacão Campeão da Sul-Americana De dois mil e vinte e um O Lúcio Gonzales Então deixaria o futebol O furacão Venceu o Alcas Do Equador Por quatro a zero Terminando então A primeira fase Da Copa Sul-Americana Gols de Christian Abner Vitinho E Carlos Eduardo O furacão Que evidenciou A sua superioridade técnica E nós vamos conferir Os gols na Transamérica Com vinte e cinco minutos Jogados no primeiro tempo Placar fechado na arena Zero Atlético Zero também Para a equipe do Alcas Atenção Richard Meteu Lançou Na ponta direita Para Nicão Para cima do Berria Já pintou Já está na área Rolou Christian bateu Para o gol E o gol Gol É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético Christian Do banco Para o campo E aí ele vai Para a rede Sai fazendo Homenagem Ali para o Lúcio Gonzalez Mão direita Na testa Continência Para o recém Aposentado Sai na frente A equipe do Atlético Paranaense Christian É o nome dele Trinta e nove É o número Da camisa dele Recebe um passe Preciso Precioso Um lance lindo Proporcionado ali Proporcionado Perdão Pelo Nicão Ele dá uma roladinha Na entrada Da grande era Para o Christian Ele chega batendo Forte no quinto Direito do goleiro Para a entra Está lá dentro Do gol Sai na frente A equipe do Atlético Paranaense Christian é o nome dele Trinta e nove É o número Da camisa dele Christian Está aberto Do marcador Aqui na arena Christian Agora Atlético Paranaense Tem um Alcas 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 Pediu a bola Mas não recebeu Porque roubasse Agora o Batiurra Tirou a zaga Da equipe do Atlético Tirou o Pedro Henrique Trabalha mais à frente Para Richard Dali para Jadison Empurrando na ponta esquerda Chegou no Abner Vai por dentro Na diagonal Deixa o lado Vem por dentro Caminho fechado Ele rola para Jadison Abriu Deu na ponta direita Lançamento é bom Para Kelvin Pertinho dele Então o Nicão Ele rolou para Nicão Na esquina da grandeira Vai cruzar Abner E o Gol Gol É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético Abner É do Atlético 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 Atacou o Atlético, o Paranense Bola com o Ábida, dominou lá pela ponta esquerda Tenta passar, não deu pedal, ele volta Solta pra Vitinho, Vitinho dominou Atenção, adiantou, vai pra dentro Da grande área, prepara o tiro, bateu pro gol E o Gol É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético Tava faltando o Vitinho no jogo A bola Tocada lá pelo lado esquerdo De pé em pé, o Ábida Deu pra ele, Vitinho domina No seu estilo Arranca pela ponta esquerda e traz por dentro Limpou pra pera direita Viu uma brecha Ele preparou o tiro e bateu forte A bola subiu, caiu lá No canto direito do goleiro Inapelável pro goleiro lá Ele vai na bola, mas não acha A bola entra, tá lá dentro do gol Um jogado aos 22 minutos Do segundo tempo Vitinho é o nome dele Vitinho é o nome dele Ele faz o terceiro gol Pra equipe do Atlético Paranaense Vitinho Vitinho é o nome dele 28 é o número da camisa dele Ele faz o terceiro Aumenta o marcador do Atlético Paranaense Vitinho Ele escreve no placar Agora Atlético Paranaense Agora Atlético Paranaense tem três Carlos Eduardo Limpou Bateu E o gol Carlos Eduardo modelo Golaço aqui na arena O Canesia havia perdido o gol O Canesia havia perdido o gol Mas ele recupera a bola Começa o lance Recebe uma pancada A bola sobra Lá na entrada Carlos Eduardo Modelo golaço De novo aqui na arena Modelo golaço Do Carlos Eduardo Atlético Quatro Alcas Zero O relato é meu O golaço Do Carlos Eduardo Gol modelo golaço Gol modelo golaço Do Carlos Eduardo Quatro Furacão Zero E na fase de oitavas de final da competição Furacão iria encarar uma equipe que veio da Copa Libertadores E dos possíveis adversários pegou um bem acessível O América de Cali Jogando na Colômbia Se aproveitou de um esquema de jogo um pouco mais defensivo O Furacão chegou a vitória magra de 1 a 0 Com um gol de Nicão E de pênalti Uma boa vantagem para a partida de volta em Curitiba Nicão vai bater O goleiro lateral no centro do gol Já está autorizado Nicão Mãos na cintura Com o pé no pé Com o pé no pé Nicão correu Meteu E o gol 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 É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético E foi com requintes de crueldade Mas a bola entrou O Nicão partiu para bater Partiu para batida Bate no centro do gol O goleiro espera até o último instante Cai para o lado esquerdo Mas a bola ainda bate No goleiro Bate nas pernas do goleiro Parecia que não entraria Mas ela sobe E bate por dentro da rede Para abrir o marcador para a equipe do Atlético Paranaense Para colocar vantagem para a equipe do Furacão Nicão é o nome dele Onze é o número da camisa dele Na cobrança da penalidade máxima Ele partiu Chutou A bola entrou Está lá dentro do gol Nicão Sai na frente do Furacão Agora sim Atlético Paranaense tem Um América América de Cali América da Colômbia América Daí é então o gol da vitória Nicão de pênalti Abrindo o caminho para a próxima fase O Furacão eliminaria o América de Cali Descubra como conquistar o seu melhor sorriso De forma simples e prática Conheça a Neodente A marca de implantes dentários mais utilizada pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br Após a vantagem obtida na partida de ida O Furacão aplicou uma goleada para cima dos colombianos Uma ótima apresentação na arena 4x1 para cima do América de Cali Um jogo que carimbou a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana Bora conferir aqui os gols da goleada no Furacão 25 minutos jogados no primeiro tempo Placar fechado na arena 0x0 Já já o Atlético vai meter o golzinho Arrancando pela ponta direita Quem sabe agora Paulo Curicão Fez a tabela Tabelou com o Terence na área Atenção para o Nicão Vai sair o gol Vintinho bateu Gole You gole 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 É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético E dá pra dizer Dá pra dizer Que o gol foi no modelo Golaço aqui na arena De pé em pé De Nicão Pra Terence Aí volta pra Nicão Poderia fazer o gol Mas pensou melhor Não Não vou dar pro Vitinho fazer Aí ele faz o cruzamento Fecha Vitinho do outro lado Gol aberto Goleiro Glateral batido Escancarado a meta Ele finaliza Empurra a bola pra dentro do gol Pra abrir o marcador Aqui na arena Vitinho é o nome dele Vinte e oito é o número da camisa dele De pé na direita Ele finalizou Fuzilou Primeiro recebeu um presentaço do Nicão E aí ele empurrou a bola pra dentro do gol Pra sair Pedindo abraço Pra botar um sorriso Na cara da galera Rubro Negra No Paraná Em todo o Brasil Vitinho é o nome dele Vitinho é o nome dele Tá aberto o marcador Aqui na arena Vitinho Atlético Paranaense Tem um América América de Cali Na Colômbia América de Cali Atlético tem um América Um ser Rolou a bola Aperta na esquerda Avança a Nicolás Vai por dentro Tá aberto na esquerda Vitinho Pede no comando Lá o ateus Atenção Tabelou Vitinho Pra Nicolás Na linha de fundo Levantou Na boca Negou Nicão Tentou a bicicleta Furou Voltou Batida Pro gol Vitinho Gol É do Atlético É do Atlético Noite de Vitinho Aqui na arena Começa com o Começa com ele Na esquerda Aí um pererê Aí um pererê Um pererê condenado Bola 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 pra dentro Tem dois Tem dois Tem dois Só tem um Pra botar um sorriso Na cara da torcida Atlheticana Nicão Empurra essa bola Pra rede Nicão Nicão Coloca essa bola Na rede Nicão Tá autorizado Mãos na cintura Ele vai partir Pra bola Vai chegar o terceiro Gol Atlético Nicão Correu Meteu É do Atlético É do Atlético É do Atlético Na bochecha Na bochecha da rede É impossível Do goleiro chegar O Nicão Ele tava posicionado Ali a três metros A bola Mãos na cintura O Gizão Motoriza a batida Ele passa Pra bola O goleiro Vai na bola Mas na bochecha Da rede Não tem o que fazer Só torceu O goleiro Foi pra bola E aí Joga a luva Goleirão Na bochecha da rede Atlético Paranense Três América Nicão É o nome dele 11 É o número Da camisa dele Pra botar um sorriso Na cara do torcedor Para colocar o Atlético Paranense De vez Nas quartas e final Da Copa Sul-Americana Nicão Atlético Três América Só um A sobra Volta Volta Pra Renato Cás Abrindo pela Baia-esquerda Pra Jardisson Caminhou Vai pra cima Duranha Outra vez Preferiu cadenciar O jogo Rola atrás Pra Luan Patrick Empurrando pela Meia-direita A bola vai Pra Nicão Nicão volta Pra Patrick Patrick empurrou Pra Jardisson Dominou Jogada Pessoal Iludiu o marcador Tentou passar Passou Rola atrás Mais atrás Vem pra Canezinho Vai bater Tiro pro gol E eu vou narrar Gol É do Atlético É do Atlético A do Atlético Vou escalar esse gol Também no modelo Golaço Canezinho De longa distância Meio sem pretensões Outras Ele domina Recebe a bola Do Jardisson Aí pensou Vou arriscar Finalzinho do jogo Vou mandar patada Daqui Ajeita o corpo Perna direita Da bola Meteu no ângulo O superino esquerdo Do goleiro O goleiro Não acreditou No tiro Ele torceu Ele fez aquele golpe Ele fez aquele golpe de vista Mas olhou pra trás A bola bateu Na rede Pelo lado de dentro Ele ouviu o barulho Ele viu a festa do Canezinho Alegria da nação rubro-negra No Paraná No Paraná Em todo o Brasil Golaço do Canezinho Canezinho é o nome dele Oi É o número da camisa dele Noite de golaços Aqui na arena Canezinho Golhada atlanticana Atlético Quatro América de Cali Só um KTO.com Registre-se com o código Transamérica E garanta vinte por cento a mais Do valor do primeiro depósito E o furacão chegaria então A fase de quartas de final da competição Mais uma vez o rubro-negro Estava entre os oito melhores times Da Copa Sul-Americana Próximo adversário A forte equipe equatoriana Da LDU A Liga Deportiva Universitária Partida complexa Bem disputada O furacão foi derrotado Na partida de ida O gol do jogo Foi marcado por Reasco Noite de futebol Noite de Copa Sul-Americana Alegria 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 e felicidade estão aqui É, como é que você tá, querido? Eu vou estar aqui auxiliando A tua narração, né? Vai? Vai precisar, né, Fagnela? Sim, eu sempre preciso, né? A gente precisa É, geralmente a gente trabalha Em equipe, né? Eu vou então Estar te auxiliando Não é o teu caso, né? Que você sempre é você, né? É, eu não Eu penso em mim, né, Fagnela? Exatamente Que é o correto, né? Claro, claro Mas vou estar te auxiliando aí É, pra, né? Pra te ajudar aí Na sua falta de experiência De narrar futebol e também, né? Sim Nos lances que você tiver dificuldade O VAR Você vai ser o nosso VAR Eu lhe dou um toque aí E posso também ver o VAR aí pra você, né? Vai Isso que você precisar Pode contar comigo Vai ver se eu tô ali na esquina Então eu vou lá Já vou comprar um quentão também Trazendo Opa, aí sim Tá tudo pronto O Aptro apitou A bola rolou O jogo começou No Casablanca Futebol com a marca Transamérica Transamérica Futebol com a marca Transamérica Bora, 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 bora Pro jogo A bola tá rolando E eu te convido Vamos juntos Para as emoções Da Copa Sul-Americana Pra LDU e Atlético Paranaense Furacão em busca De um bom resultado Pra decidir em casa Na semana que vem Olha o time da LDU Metendo a bola na grande área Tentativa de jogada Falhou a defesa do Atlético A bola tira pro gol Tá lá dentro É gol da equipe Da LDU O Atlético tinha a posse de bola Saiu jogando errado A bola foi conectada no campo de ataque A defesa do Atlético Parou Ninguém foi na marcação Me parece ter sido o Reasco Dominou Virou o corpo Mandou uma bomba E fuzilou O goleiro Bento Na marca de 41 minutos Da segunda etapa Reasco Camisa número 16 Marca Entre os zagueiros Teve tempo de deixar a bola quicar Ajeitar o corpo E bater de primeira Em cima do Pedro Henrique Sem chance O goleiro Bento A LDU Abre o placar Um pra LDU Zero pro Atlético Nicolas França Castigo pro Furacão Nicolas É a linha defensiva do Furacão Que vinha tendo um bom comportamento No momento de se defender Dessa vez Ficou confusa Com a movimentação do Reasco Ele fez o X Ali no meio dos zagueiros rubro-negros Recebeu o passe Todo mundo ficou olhando Ele bateu de virada E foi correndo ali Pra comemorar com a comissão técnica Jogador que entrou no segundo tempo Diorcaef Reasco Coloca a LDU na frente Vai terminar o jogo O ato da partida Já se dirige ali Pro círculo central do gramado Vai apitar pra acabar A partida no estádio Casablanca Lateral pro time do Atlético Bater aqui pelo lado esquerdo O apito Apita Andrés Matonte O ato do Uruguaio Põe o ponto final do jogo Terminou o jogo No estádio Casablanca Em Quito No Equador Vitória da LDU 1x0 pro time equatoriano Que traz a vantagem De jogar por qualquer empate Aqui em Curitiba Na semana que vem Pra se classificar Para a semifinal da competição O Atlético Tem que ganhar por 1x0 Pra levar a decisão Para os pênaltis Ou por dois gols de diferença Pra se classificar No tempo normal Foi uma derrota E uma situação delicada Para a partida de volta Em Curitiba Somente uma vitória Por dois gols de diferença Levaria o Furacão Para a fase semifinal Jogando em casa E necessitando reverter O placar adverso Da primeira partida O Furacão partiu Pra cima da equipe equatoriana O gol do adversário No início Pareceu acabar com o sonho do Bi Porém o Furacão virou o jogo Ainda na primeira etapa Christian marcou duas vezes E colocou o Atlético Em vantagem Mas aí no início Do segundo tempo Veio o empate Outro balde de água fria Porém surgiu Um herói improvável Retornando de empréstimo Para o Cruzeiro Guilherme Bisoli Entrou e mudou A história do Furacão No jogo Fez um gol de pênalti O outro com bola rolando E classificou o Furacão Para a semifinal Da Copa Sul-Americana E é claro Uma noite memorável Para o torcedor atleticano Vamos conferir Os gols da partida Aqui na Transamérica E vem o Furacão Trabalhando pela direita Bola o Coricão Ele foi do Recua Aqui pertinho da roda gigante Encosta Encontra o futebol Do Richie Que coloca na esquerda Para o Abner Abriu Pela ponta esquerda Para o Vestinho Vai para cima do Pelaza Deu a bola mais à frente Para o Cruzeiro E Vitor Marcador Vai para dentro A grandeira Vai empatar o Furacão Limpou A gente não bateu E o gol Gol É do Atlético É do Atlético É do Atlético Gol E um gol Naquele modelo O golaço Do Christian Na bola trabalhada Pela esquerda Ele foi Engatando a quinta Foi entrando Ivadindo Triblando De dentro Da grande área Ali dali É o frontal Ele escolhe o canto Mete o pé nela A bola entra No ângulo superior esquerdo Do goleiro Gabarini Para empatar o jogo Para acreditar Que é possível Se ir numa virada Christian É o nome dele Jogado 26 Do primeiro tempo Empata o jogo Empata o jogo Tudo igual Aqui na arena Christian Christian O nome dele 39 É o número Da camisa dele De perna direita Ele ajeitou Chutou A bola entrou Está lá dentro Do gol Christian De perna direita Ele chutou Bonito 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 Furacão Aqui na arena Tudo igual Tudo igual Christian Atlético Paranais Tem um Na LDU Também um O relato é meu O golaço foi do Christian E o detalhe é seu Nico França Depois de tomar o gol Atlético estava com muitas dificuldades Pareceu sentir psicologicamente Aí o Christian falou Quer saber? Vou resolver sozinho Vou tentar trazer o time de volta para o jogo Ele pega essa bola ali na meia esquerda E ele vai invadindo a área Ele dribla Passa primeiro pelo Rody Alcivar Já na área corta o zagueiro Franklin Guerra E manda uma paulada ali O goleiro ainda chega a tocar na bola Jogada totalmente individual Méritos totais para o Christian Ele recoloca o Atlético no jogo Dá um a um na arena da baixada Aproveitando uma promoção cedida ali pela LDU Ataca o Furacão Bola metida na área para o Christian Dividiu o goleiro Saiu Mas ele vai fazer Ele vai fazer E o gol É do Atlético É do Atlético É do Atlético O nome dele é Christian Mas ele é um cara Que poderia ser chamado de Christian Ou iluminado Estava fazendo uma promoção O time da LDU Cedeu o contra-cop Para a equipe do Atlético O Paraná O Nicão botou Para disputar o Christian Pequenino Disputou com o Caicedo Ganhou do Guega O goleiro saiu Bateu cabeças com seus zagueiros O toque A bola estava entrando Estava entrando Aí chega Terence para conferir Se ele toca na bola Estaria impedido Aí ele foi inteligente Só esperou a bola entrar na rede Para sair comemorando o gol A virada do Atlético Paranaense Christian é o nome dele Jogados 29 Quase 30 No primeiro tempo Virou, virou, virou A classificação está bem pertinho Do Atlético Paranaense O segundo gol Iluminado o Christian Atlético Paranaense agora tem dois LDU só tem um Christian Você conhece o caminho do gol Você é um cara iluminado Christian Atlético Dois LDU Só tem um Quinze Quase dezesseis minutos Do segundo tempo Para atacar a equipe do Atlético Paranaense De novo É com o Christian Iluminado o Christian Empurrando a bola lá Pela ponta esquerda Deu para Nicão Vai meter o jogo A bola é bomba Para Marcinho Recebeu na área Pode bater Para o gol Calibrou Na boca Para o gol Terence bateu Salvou Correio Voltou A batida GOOOOOOOL É do Atlético É do Atlético É do Atlético É do Atlético GOOOOOOOL Bissoli No lançamento Da canhota Para a direita O Nicão mete Para Marcinho Poderia até bater Para o gol Preferiu fazer o cruzamento Cruzamento feito O toque de cabeça O goleiro Deu o rebote Aí o Bissoli Finaliza A bola entra Está lá dentro Do gol Jogado Dezesseis minutos Do segundo tempo De novo Vantagem Para o Atlético Para o Paranaense Bissoli é o nome dele Trinta e sete É o número Da camisa dele Ele olhou Finalizou A bola entrou Está lá dentro Do gol Bissoli chutou Bonito Com raiva Ele chutou Com raiva Bonito Chutou com raiva Bonito Para balançar A rede Da LDU Bissoli Está aí o jogo Tem jogo ainda Está aí o jogo Tem jogo ainda Está aí o jogo Tem jogo ainda Bissoli Atlético Dois LDU Aliás Atlético Três LDU Só dois E o Varenico Checando alguma coisa Confesso que não percebi Nenhuma irregularidade Teria sido um impedimento Mas não me pareceu Num primeiro momento ali De toda forma O gol está sendo Checado ali Jogadaça do Marcinho Pelo lado direito Ele falhou Na marcação Nos dois gols Da LDU No primeiro tempo Tentando se redimir Agora faz o cruzamento Botou na cabeça Do Terence Na primeira O goleiro ainda salva Uma defesaça Do Gabarini Mas no rebote Estava sozinho ali O Bissoli E o centroavante Tem que estar na área Para isso Para mandar para a rede Oi Edilson Sim O lance é bem duvidoso Tem que ter aquela linha Para poder identificar Em qual momento Estava impedido Em Jairo Esperança No momento da cabeçada A construção com o Marcinho A jogada foi muito boa A liberdade do Marcinho No segundo tempo Melhorou muito o Atlético Gol É o que a gente cobrava Gol Gol Confirmado na Arena Nenco França Confirmado Após a checagem do VAR Veio o cruzamento Do Marcinho O Davi Terence Estava ali Saindo de trás Na jogada O braço dele Esticado Estava na frente O braço não conta No momento de traçarem As linhas Por isso Gol do Atlético 3x2 Agora falta só um E vem de novo O Atlético Paranense Tira mal A zaga da LDU O rebote do Atlético Pedro Na esquerda Pressão Rubro Negra Bola metida Para Tiago Veleno Inverteu Meteu para Vitinho Opa 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 O Gizão Parou Gizão Parou E Tem tela Olho Na tela Olha o pênalti Aí Niko Vai para o VAR Foi o que eu Tinha percebido Anteriormente Tem um movimento Ali para cima Do Cristian Na hora que ele tenta Se livrar da marcação O árbitro Na velocidade normal Ele estava bem de frente Ele achou que não foi nada O VAR Entendeu que sim Pela imagem Esse pênalti Na câmera lenta Acho muito difícil Que não seja marcado Porque agora ele vai na televisão Vai ter o lance Em câmera lenta Depois da velocidade De campo O árbitro ter decidido Não dar Inclusive ali Mandou seguir Com o veemêncio O jogo Estamos analisando o lance Um possível pênalti Para o Atlético Paranaense Está 3 a 2 Furacão Precisa de mais um Para avançar na Copa Sul-Americana Para buscar Quem sabe O bicampeonato Da Copa Sul-Americana 22 minutos E o pênalti Vem aí E o pênalti Vem aí E o pênalti Vem aí Pênalti Para a equipe Do Atlético Apontado A marca da Cal É pênalti Para o Furacão Olha a chance Pintando aí Olha a sorte Brilhando Para o Atlético Paranaense E o Cristian De novo Decisivo Hoje aparecendo na área Ele tentou se livrar Com o giro do Escoto Aconteceu que na virada Ele deixou o braço Para segurar Para atrapalhar O movimento do Atlético O jogador do Atlético O jogador uruguaio Da LDU E quando vai para o VAR Na câmera lenta Não tem como não marcar Esse pênalti Está marcado Favorece o Furacão E o Escoto tomou O cartão amarelo Está lá o Bissoli Está lá o Bissoli Está lá o Bissoli Força Torcedor Atlético Cruzando os dedos Fazendo aquela figa Pensamentos positivos Fluídos Positivos De toda a capital Do estado do Paraná Para dentro da arena Para cima Do Bissoli Forças positivas Na perna direita Do Bissoli Olha o quarto gol Pintando aí Torcedor Pode se preparar Para vibrar Pode preparar O teu coração Para muita emoção Prepare o teu pulmão Para gritar O quarto gol Do Atlético Paraná Bissoli Bissoli para bater Bissoli para bater Gabarini para defender Se prepara aí Torcedor Está respirado aqui Autorizado Bissoli Autorizado Bissoli Balança Bissoli Bissoli Gabarini Bissoli Gabarini Bissoli E o gol Gol É É Boa o Atlético é do Atlético, é do Atlético, e Soli, com força, com raiva, com determinação, com vontade de marcar o quarto gol, ele bate para a bola, o goleiro fica esperando a batida, aí ele desloca o goleiro, mete uma bola, uma varada, alto, alto, demais, indefensável e para o goleiro Gamarini, com força, com raiva, com vontade de botar mais vantagem ainda para a equipe do Atlético Paranense, e Soli é o nome dele, é vantagem que você queria, era emoção que você queria, está aí a emoção que você pediu, Atlético Paranense tem quatro, LDU só tem dois, tem muito jogo ainda, mas o Atlético está na frente, está fazendo o que é preciso, é o que precisa, são dois gols de vantagem, Atlético Paranense agora tem quatro, na cobrança do Bisoli, quatro Atlético, dois para o time da LDU, o relato é meu, no gol do Bisoli, dá um detalhe aí, Nico! Aí então, os gols da classificação heróica do Furacão, herói improvável, Guilherme Bisoli, golaços que você acompanhou na voz de Edilson de Souza, intervalo aqui no Papo de Crack, na sequência tem muito mais para você, é a campanha do Furacão na Copa Sul-Americana, segura aí que a gente já volta! De volta ao Papo de Crack aqui na Transamérica, a retrospectiva em pauta hoje, a Copa Sul-Americana, a campanha do Furacão, a final da competição ela vai ficar para uma outra oportunidade, porque tem um programa especial para você, de retrospectiva, tratando só da final do Furacão, a vitória contra o Bragantino em Montevideo, agora no time pré-top você tem o Dezer Gol grátis, são milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet, então aproveite! Vamos falar então da semifinal da Copa Sul-Americana, Furacão enfrentou o Penharol, a equipe do Rei, El Rei Davi Terans, o ex-time do Terans antes de se transferir para o Furacão, e logo no jogo de ida, uma belíssima atuação no Uruguai, o Davi Terans que fez um golaço de bicicleta, Furacão saiu na frente com o gol do Terans e você ouve esse golaço aqui na Transamérica. Vem para antecipar no corte, sobe para afastar o Eric, o rebote volta para a Trindade, ele vai dominando, não dá para seguir, faz o recupro e goleiro. Fez a proteção ali o Gary Carrelmacher, tira a zaga, tira a mão, uma bala volta para o Adigão, meteu na área, atenção, Bisoli, Terans bateu, golaço! Gol! Gol! É do Atlético! É do Atlético! É do Atlético! Gol! E foi um golaço! E foi um golaço! E foi um golaço! Na cidade de Montevidéu! Sai jogando errado o time do Péron! Recuperação do Ricão! Na ponta direita! Ele faz o cruzamento! Escora Bicholi! Aí fecha Terence! De bicicleta! Mete a bola no fundo da rede! Jogados um minuto e quarenta do primeiro tempo! Davi Terence! Uma obra-prima que o uruguaio assina na sua terra! Terence! Terence! De bicicleta! Abra! Contagem! Abre o marcador! Faz o primeiro gol do Atlético Paranaense! E que golaço! E que gol bonito! Sai na frente o Atlético! Terence é o nome dele! Terence é o nome dele! 20 é o número da camisa dele! Ele subiu! Pedalou! Chutou! A bola entrou! Tá lá dentro do gol! Sai na frente o Atlético Paranaense! Terence! De bicicleta! Bonito! 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 Furacão do Uruguai! Sai na frente o Atlético! Agora o Atlético Paranaense tem um... Penharol! Penharol! Empurrado pela torcida e atrás no placar, o Penharol se lançou ao ataque e chegou ao gol de empate! Pressionado, o Atlético se manteve na defesa para manter um bom resultado e quem sabe conseguir levar a vantagem do empate para Curitiba! Porém, o recém-contratado chegou para dar números finais à partida! Pedro Rocha pegou de primeira de fora da área e colocou a vantagem no placar! O Furacão construiu 2x1 nas semifinais da Copa Sul-Americana jogando no Uruguai contra o Penharol! Belo resultado e um caminho praticamente aberto para a final da Copa Sul-Americana! É uma falta que vai bater o Atlético Paranaense! Aqui na ponta direita! Nicão na canhota! Sai da bola! Vem Marcinho! Levantou pra Bissoli! Tira o zagueiro! Afasta a bola! Volta a batida pro gol! E o gol! Pedro Rocha! É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Cruzamento na área do time do Penharol! O Canábio tira de cabeça! Dá rebote pra equipe do Atlético Paranaense! A bola volta na entrada da grande área! Vem Pedro Rocha de pera direita, de sem pulo! Bota um canhão na bola! A bola entra no canto esquerdo do Dalson pra balançar a rede do time do Penharol! Pedro Rocha é o nome dele! Jogados 30 minutos do segundo tempo! Pedro Rocha, uma pancada de fora da área! Uma parada pra dentro do gol! Um chute de pera direita! Um chute forte! Um chute bonito! Bonito! Bonito, bonito! Bonito! Furacão do Uruguai! Pedro Rocha é o nome dele! Bota um sorriso na cara da galera rubro negra no Paraná em todo o Brasil! Olha o sorriso estampado na cara do teu povo, Pedro Rocha! E depois do belíssimo resultado no Uruguai contra o Penharol, o Furacão necessitava de apenas um empate para chegar à final! Jogando mais retraído para sair nos contra-ataques, Nicão, sempre ele e Pedro Rocha foram decisivos novamente! Uma atuação segura que fez o rubro negro vencer com certa tranquilidade! Bola metida, o Trindade empurrou, meteu para Martínez, foi desarmado, arruma um contra-golpe para o Furacão! Olha só, tirou-se ele contra quatro, vai para a área, trouxe para a pera direita, perdeu o tempo para a batida, insistiu, rolou para Nicão, preparou o tiro, bateu! E eu vou dar ao gol do Furacão! É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Gol! Meio gol é do Terence, meio gol é do Nicão! Ele arranca do seu campo de defesa, ilhado no meio de quatro jogadores adversários! Ele vai arrastando, vai levando os jogadores do Penharol para dentro da sua área! Perde o tempo da bola, tem que voltar! Ele volta, faz a proteção e recupera a posse de bola e dá uma roladinha para o Nicão! Na entrada da grande área, o Nicão prepara o corpo, ajeita a bola, fuzila, a bola entra, está lá dentro do gol! Jogados 24 minutos do primeiro tempo, aumenta a vantagem o Furacão! Nicão é o nome dele! Nicão é o nome dele! Anote o nome dele aí, Nicão é o nome dele! Está grandão o Nicão! Nicão é o nome dele! Puz é o número da camisa dele! De fora da área, arrisca o chute! A bola entra, está lá dentro do gol! Para meter maior vantagem ainda para cima do Penharol! Está aberto o marcador aqui na arena! Nicão, você conhece o caminho do gol! Você conhece o caminho da alegria para a festa da nação rubro-negra no Paraná e em todo o Brasil! Pode buzinar! Pode soltar fogos, torcedor atlanticano! A classificação está chegando! Ela virá! Nicão abre o marcador aqui na arena! Nicão vai para a rede! Atlético Paranaense tem um... Penharol! Atenção, Furacão na entrada da grande área! Veio o Nicão, dominou, meteu para Pedro Rocha na entrada da grande área! Preparou o tiro, bateu! E o... Gol! 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 É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Se o primeiro gol, 50% foi do Terence, 50% foi do Nicão, nesse segundo gol, o gol da classificação do Atlético Paranaense, 50% do Nicão, 50% do Pedro Rocha, limpou o zagueiro Nicão! Na entrada da grande área, no contra-golpe do Furacão! Ele limpa, passa pelo marcador, dá uma roladinha na entrada da grande área e fala! Pedro Rocha faz e me abraça! Pedro Rocha faz e me abraça! A bola chega na perna direita do Pedro Rocha, artilheiro é isso aí, matador é isso aí! Ele ajeitou, perna direita, fuzilou, balentrou, tá lá dentro do gol! Jogados 35 minutos do segundo tempo, pra selar a vitória do Atlético, pra botar o Furacão na final da Copa Sul-Americana, pra buscar o bicampeonato na competição! Pedro Rocha é o nome dele! Pedro Rocha é o nome dele! 28 é o número da camisa dele! Iluminado artilheiro atlanticano! Pedro Rocha bota o Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana! Pedro Rocha, você conhece o caminho do gol! Você conhece o caminho da alegria! Imagine a alegria do torcedor atlanticano no Paraná e em todo o Brasil! Para aqueles torcedores que estão aqui! Daí então os gols aqui na Transamérica, vitória do Furacão 2x0 pra cima do Penharol, mais uma vitória! O Atlético havia vencido no Uruguai por 2x1 e conseguiu mais uma vitória na arena, confirmando a classificação para a final da Copa Sul-Americana! Como eu disse, a final da Sul-Americana você acompanha num programa especial, direcionado direto para a final da Copa Sul-Americana, entre Furacão, entre Atlético e Bragantino! Fechamos o papo de craque de hoje! A Copa Sul-Americana vira assunto para outro programa e a gente dá um tempo para a bola aqui no Papo de Crack! Amanhã tem muito mais, à tarde tem o Transamérica Esportes! Valeu galera e até lá!